E aí seus caçadores de periá, beleza? Vocês estão sempre perguntando aí sobre sensores, né? Vocês viram os vídeos aí da caça de javali e eu trouxe aqui para explicar para vocês como é que nós estamos fazendo para bater javali aqui. Nós temos três tipos de sensores aqui, tá? Depois também em outro vídeo eu vou falar sobre trail cam, sobre câmera de trilha, câmera de caça, enfim. Então o pessoal está falando, ô Alexandre, como é que tu usa o sensor? Vem no WhatsApp e tal, né? Na verdade a gente fez um teste em 2019, eu comprei esse sensor aqui, que é da Brasforte, a referência dele é o 8396, esse aqui ele tem o alcance de 100 metros, tá? Tem um outro igual, parecido, só que daí ele é de 8 metros, aí não dá certo, né? Aí o pessoal fica falando, é, mas é muita nutelagem, né? Usar sensor, é, vocês são todos uns frutinhos, ou como dizem, né? É, vocês são tudo piada de apartamento, né? É, eu também pensava assim, né? Pensava que sensor é besteira, não precisava, a pessoa fica lá esperando o javali e no fim agora eu comecei a usar e eu estou gostando. Esse aqui eu vou mostrar para vocês, então a gente fez uma alteração aqui, né? No caso do alto-falante dele, eu abri ele, vou mostrar depois o vídeo abrindo ali. E botei esse alto-falante aqui, ó, que é de computador, né? É, qualquer informática, aí tem esses micro alto-falantes, né? Aí você coloca ele aqui dentro, para que não faça muito barulho, né? Se a ceba estiver longe, 150 metros, daí não tem problema, né? Mas se estiver um pouco mais perto, qualquer barulhinho, bicho que já, já acusa. Tem gente que tira o alto-falante e deixa só a luzinha, tá? Mas aí aquele cara que dá uma dormidinha na ceba, não vai ver nada, né? Não vai escutar, não vai acordar, tá? Beleza? Então, pessoal, esse aqui é o transmissor, né? Você coloca ele armado um metro e meio do chão na árvore, amarra lá, amarra o suporte, depois encaixa aqui e o porco passou lá, vai fazer um barulhinho, tá? Ele vai, três pilhas aqui, tá? Aqui é o receptor, até 100 metros pode ficar, isso aqui longe desse cara aqui. Aqui o problema é o seguinte, ó, esses aparelhinhos, eles são caseiros, eles são para anunciar a presença de alguém entrando, então faz um barulho de campainha, né? Tem 32 tipos esse aqui, aí tem um tipo só que dá para a gente usar, que é o segundo já, ó, escuta. Esse é o primeiro. E esse é o segundo. É um toque, 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 toque. Esse segundo que a gente deixa configurado, né? Então a gente deixa configurado nesse toque, toque, e daí a arma lá, testa, se tiver um parceiro junto, pede para o parceiro passar na frente do sensor para ver se está pegando certinho, daí é só correr para o abraço, tá? Show de bola! Agora nós vamos mostrar o outro. Na verdade esse aqui, tá pessoal? Ele não tem mais para vender, tá? Esse aqui acabou, eu estava olhando no Mercado Livre lá, ele não tem mais esse modelo, só tem esse modelo aqui agora, tá? Aí esse aqui eu comprei essa semana, semana passada já, e ele é o substituto daquele lá, tá? Esse aqui ele tem 52 tipos de som, né? E ele também é para 100 metros, tá? Então, só que ele não precisava tanto som assim, mas enfim, a gente vai ver ali qual é o som que a gente vai usar. E o problema desse aqui não é o alto-folante, ele tem o volume aqui, tá? Aqui você consegue abaixar o volume bem baixinho, então é um ponto a mais que o outro ali, né? Só que esse aqui ele emite uma luz aqui, um LED azul, que daí pode assustar o bicho lá, né? Isso aqui não poderia ter luz, né? A gente vai, ou vamos tirar o LED, ou a gente vai botar uma fita por cima ali por dentro, que é na placa, né? Beleza? Daí assim, ó, esse aqui custou 155, aquele ali custou 130 na época, né? Mas agora está começando tudo a subir, né? Enfim, esse aqui, deixa eu abrir ele aqui, só para vocês verem aqui o LED que fica, ó. Esse aqui ele tem um LED azul, e daí fica todo azul essa parte aqui, né? Aí isso vai acabar achustando o bichinho lá, né? Então a gente não precisa dessa luz aqui, tá? Isso é só uma luz indicadora, né? Na verdade ele é com infravermelho, né? Então tá, né? Por que usar o sensor na ceva, cara? Os caras vão falar assim, ah, vocês são muito frescos mesmo, não precisa, né? Ah, para que usar casinha? Não precisa usar casinha, vocês são tudo Nutella, vocês não, né? É muito fácil com sensor, para que que vai usar sensor? Tem que ser na raça. Eu vou dizer para vocês, cara, um javali de 100kg, que você acha que vai vir fazendo barulho, e daqui a pouco você vai se mexer, vai pegar uma garrafinha de água para tomar uma água, você faz um barulho, escuta ele bufar e ir embora. E você pergunta, poxa, como é que ele veio e eu não escutei, né? Se for uma vara de porco, né? Um conjunto de porco que vem ali fazendo barulho, beleza, e não precisa mesmo disso aqui. Aí é besteira. Mas esse javali europeu, que a gente tem aqui no sul do Brasil, esse javali mais apurado, esse javali que já foi atirado, já foi corrido de cachorro, esse javali, ele vem com como se fosse uma pantufinha no pé ali e não faz barulho, tá? Impressionante. Você só vai escutar na ceva um mastigar bem de leve, assim, ó. Só isso que tu vai escutar. E se tiver vento, né? E se tiver outros barulhos, se tiver uma garuazinha, então é complicado. Toda hora tu vai ficar ligando o teu infrared lá, o teu night vision pra olhar na ceva, toda hora tu vai ficar ligando, não dá, vai acabar a bateria, vai ficar... Você não vai conseguir escutar nada, você vai ter que ficar com a tua orelha na portinha, na janela. Então não dá, cara. Infelizmente, não dá pra ficar sem isso aqui, tá? Nem que seja esse caseiro, tá? Agora nós vamos mostrar aqui, ó, um sensor mais top de todos. Esse aqui é o dos americanos, lá dos caras que entendem de caça, né? Não é que nem nós aqui, esses pangaré aqui que faz essas engembreiras aqui, ó. Isso aqui é engembração, na verdade. Então esse aqui, ó, é um sensorzinho desse, tá? Ele tem por setores, né? Então aqui eu tenho três desse aqui, eu já cadastrei no meu relógio, eu coloco o relógio aqui, isso aqui é no tela, hein? Esse aqui é no telagem, ó. Só no reloginho, ó. Coloca aqui. Até o contrário. Coloca aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu botar ele aqui. Esse aqui é bem baitoso, hein? Ó, ligo ele aqui. Tá ligando, né? Ó, eu posso escolher pra vibrar, ele só vai vibrar, ou pra fazer um BIP também, tá? Esse aqui tá custando 140 dólares, tá, pessoal? Lá fora, lá nos Estados Unidos. A marca é Olimbros, tá? Eles fazem câmera de trilha também. Eles fazem bastante equipamento de caça, assim, né? Equipamentos outdoor, né? Esse aqui é o seguinte, você cadastra até 100 desses sensores. Você coloca em setores, por exemplo, você pode enumerar, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí você sabe aonde o porco tá se movimentando, né? Se você tiver uma casinha com várias janelas, ou vários pontos de tiro, isso seria interessante, tá? Esse aqui, ele alcança até 200 metros. O dobro desse aqui, tá? Esse aqui é a prova d'água, tá, pessoal? Pela construção dele aqui. Esse aqui já eu não sei. Se ele pegar uma chuvarada, esse aqui pode ser que vai melar. Eu tenho um papelzinho lá camuflado, às vezes eu dou uma camuflada nele, dou tampos fresta aqui pra não molhar, entendeu? Mas se pegar uma chuva muito forte, eu recomendo você descer e ir lá e tirar, tá? Senão vai perder o equipamento. Tá, aqui, beleza. Ele diz a hora, tudo certinho. Eu vou ligar aqui um sensor pra vocês, ó. Vou ligar esse aqui. Ó. E já acusou aqui, ó. Número 2, ó. Então quer dizer o quê? O sensor 2, eu já pareei ele ali. Então o sensor 2 já acusou, tá? Então ele já acusa aqui no meu relógio aonde que tá passando o bicho, tá? Esse aqui é top, hein, pessoal? Ó, tá acusando de novo, ó. Ó, 02, chamando, ó. Ô, produção, vai lá no 3 lá pra mim. Vai lá atrás lá pra mim, por favor. Quer ver? Agora ele vai lá no 3. Vamos ver se vai tocar o 3 aqui. Ó, 3 lá atrás, ó. Tá vendo? Então eu sei que o porcão do Júlio tá lá no 3. Porra, ele é... Beleza, pessoal? Então, é isso aí. 140 dólares, 150 reais e o outro 130, que não tem mais. E é isso aí. É isso o que a gente tem usado nas cevas, tá, pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe nos comentários. Vou fazer um vídeo aí de câmera de trilha, tá, pessoal? Essas câmeras de trilha também, tem umas aí que você acaba comprando e não dura nada. Eu já selecionei uma aqui que é custo-benefício excelente pra vocês. Se inscreva aí no canal. Taca ali pau. Beleza? Valeu! Tchau!